Oi, gente! Acabou de ser lançado o novo trailer do filme live action da Barbie, né? Dirigido pela Greta Gerig e protagonizado pela Margot Robbie e o Ryan Gosling. E eu vou fazer um react aqui, né? Depois eu vou comentar algumas coisas, né? Fazer meio que uma análise do trailer. Mas, enfim, né? Sem mais enrolação, deixa eu ir lá assistir logo esse trailer que a minha curiosidade tá, sim, nas alturas. Que lindo, gente! Olha o sapatinho dela. Tudo rosa. Gente, perfeito. O visual desse filme tá... Oi, Ken! Veli o Ken. Greta Gerig. Todas elas são Barbie. Já falei isso pra vocês no canal antes. Mais de um Ken. Barbies e Ken de diferentes corpos e etnias. Gente, esse lugar é muito lindo. Eu amei o universo da Barbie aqui que eles criaram. Por quê? Porque nós somos garotas e garotas. Oh, eles são fofos. Eu não estou certeza. Será que eles vão lá? E só o Ren com uma Barbie negra, né, presidente? Os Ken dançando. Real world. Mundo real. Uma coisa meio encantada, né, gente? Eu também já tinha falado pra vocês sobre isso. Eles dois junto com o mundo real. A gente já viu foto deles com esse visual, né, quando eles falavam com os patins. A gente já viu foto deles com esse visual, né, quando eles falavam com os patins. Oh, amei. Gente, eu adorei muito esse trailer. Eu achei que ele foi muito fofo, né? Achei toda a trilha sonora, né, da música deles cantando o tempo todo, fã, né? Que vai mostrar que é um filme que ele vai ser divertido, né? Que ele vai ser colorido. Que ele vai ter toda uma coisa, assim, mais jovial, né? Principalmente na questão estética do filme, né? Que ele vai ser, assim, muito alegre, muito pra cima. Especialmente nesse início, né? Porque assim, né, gente? Eu já tenho algumas informações sobre esse filme. Porque eu fiquei acompanhando por muito tempo todas as notícias que saíam. E eu vou aproveitar e vou comentar tudo isso com vocês aqui nesse vídeo. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal. Em que eu comentei sobre diversas dessas coisas. Mas eu sei que nem todo mundo viu, né? Foram vídeos que eu lancei já há 10 meses atrás, 8 meses atrás, 9 meses atrás. E teve muita gente que não viu. Mas, gente, por exemplo, essa questão da gente ter aqui várias Barbies. Eu já tinha falado pra vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal ano passado. Que eu falei, né, gente? Que ia ter Barbie negra. Que ia ter Barbie trans. E esse trailer aqui basicamente confirmou exatamente isso, né? A mesma coisa que eu já tinha falado pra vocês. Que a gente teria vários Ken de diferentes etnias. E nesse trailer aqui a gente já vê, né? O Brian Gostin, que ele faz um personagem Ken. Que é o branco, o loiro, né? Tradicional. Mas a gente também tem o Simi e o Liu, né? Fazendo outro Ken, que seria chinês, né? Então a gente tá vendo aqui que aquilo que eu tinha falado no passado, de fato, vai acontecer. E eu também achei, né, gente? Que esse trailer acabou confirmando outras coisas que eu também já tinha falado aqui no canal. Nem que eu vou acabar explicando pra vocês. Que é basicamente a história desse filme. Eu achei que esse trailer, apesar dele ser muito divertido e muito legal. Ele continuou sendo bastante misterioso. E continuou meio que não explicando, de fato, qual vai ser a história desse filme. E apesar de eu já ter um outro vídeo que eu falei disso, vou falar aqui de novo. Basicamente, né, gente? Esse filme, ele vai se passar no mundo da Barbie. Em que lá, nesse mundo, né? Todo mundo é Barbie, todo mundo é Ken, né? A maioria dos personagens é aquelas coisas, os bonecos que a gente conhece. E os bonecos têm várias versões. Assim como a Barbie, né? Especialmente hoje em dia, tem toda uma diversidade. Existem vários tipos de Barbies diferentes, de etnias diferentes, de corpos diferentes. E isso vai ser trabalhado também no filme. Mas acontece, né, gente? Gente, que vocês sabem que as bonecas Barbie, normalmente a gente tem a Barbie com várias profissões. Tem Barbie presidente, tem Barbie médica, tem Barbie professora, tem Barbie dançarina, né? Tem Barbie bailarina, tem Barbie veterinária, tem Barbie milhões de coisas. E a forma como eles vão trazer isso para o filme é meio que criar uma sociedade em que as mulheres, né? Especialmente as Barbies, elas estão no topo, elas estão no comando, estão no controle. Então, as Barbies, elas possuem os cargos mais conhecidos. Isso é o que a gente pode ver, inclusive, nos pôsteres que saíram, né? Enquanto eu estiver falando aqui, eu vou mostrando para vocês os pôsteres aqui atrás. E como vocês podem ver, né? No pôster de cada personagem, eles vão dizendo mais ou menos o que cada personagem vai ser. E aí, se a gente olhar aqui, por exemplo, o pôster da Margot Robbie, né? Que é a Barbie principal, está escrito aqui, Barbie is everything. Ou seja, a Barbie é tudo. E aí você vai ver que quando chega, né? Num pôster de algum Ken, só fala tipo, nossa, ele é o Ken. Ele é o Ken também. Mas o que é o Ken? O que é que o Ken faz? O Ken é inútil, assim, nesse mundo da Barbie. Ele é meio que só o cara bonitinho ali, que tá ali meio que para elas brincarem, para elas se divertirem. Mas só que ele não tem muita utilidade nesse mundo, assim. Porque é um mundo que, de fato, o foco são as mulheres. Então, você pode ver assim, né? Que tem Barbie dizendo, olha, a Rai Neff, né? Que ela é a mulher trans, né? Atriz transgênero, que vai estar fazendo um papel de Barbie. A gente vê aqui, né? Que this Barbie is a doctor, né? Ou seja, ela é uma médica. Aí tem outra Barbie aqui que eles falam, né? Essa Barbie ganhou um prêmio Nobel, né? A Dua Lipa, ela vai fazer outra Barbie também. E a Barbie dela é uma Barbie sereia. E aí vocês podem ver, né? Tem outra também, a Anna Cruz Crane. A Barbie dela, né? Ela trabalha na Suprema Corte, né? Ela é juíza. E aí vocês podem ver, né? Que tudo que tem homem, eles só falam tipo, Nossa, ele é um Ken. E o das mulheres fala, né? Essa Barbie, ela é uma advogada, né? E tem uma Barbie aqui, né, gente? Que é a Midge. Que tá mostrando aqui que ela tá grávida, né? She's Midge. Essa é uma personagem que existia, né? Houve a boneca dela. Que era uma boneca que também estava grávida, né? E tinha uma roupa bem parecida. Então eu achei super legal. Isso aqui foi uma referência, assim, bem direta a algo que aconteceu, né? Das bonecas da Barbie. Então eu achei que foi super legal. Quem é fã da Barbie há mais tempo, né? Quem acompanha essas histórias da boneca vai acabar reconhecendo ela. E a gente tem aqui, né, o restante. Aí tem a Barbie Presidente, que é a Issa Rae. Que eu já tinha falado pra vocês também, né? Que ela seria a Barbie negra, né? Também vai ter a Kate McKinnon. Ela tá fazendo aqui, né, gente? O papel de uma Barbie que é toda loucona. Eu gosto que tem bonecas Barbie que são assim, né? Que tem esse visual, assim, mais art pop. Assim, mais louco. Assim, mais colorido e bizarro, né? Não só aquele bonequinho perfeitinho, menininha. Mas, assim, uma coisa mais criativa. Mais rebelde. Então eu gostei da gente ter ela aqui. E basicamente, eu estou mostrando pra vocês, né, gente? Como vocês podem ver, diversos tipos de Barbie. Diversos tipos de Ken. Mas as Barbies sempre, né? Elas vão ter uma carreira impressionante. E os Ken são apenas Ken, né? E tem esse aqui, né, gente? O Alan. Que eu tô até mostrando pra vocês aqui agora. E esse Alan, ele é também um boneco a mais, né? Que ele não é nem Ken nem Barbie. Mas ele foi criado assim. Ele meio que é tipo um amigo do Ken, né? É um boneco que, inclusive, não chegou a vender por muito tempo. Mas esse boneco existiu. Tô colocando aqui a foto pra vocês. Então eu achei que também foi super legal. Eles terem feito essa referência aqui no filme. E depois, né, gente? A gente tem todos esses bonecos, né? Que são Barbies e que são Ken. Ou então que é a Midi e o Alan. Então, a gente vai ter aqui também, que eu tô mostrando pra vocês agora, alguns humanos. Que o que são esses humanos? São pessoas do mundo real. Porque como vocês viram no trailer, a Barbie e o Ken, eles acabam saindo pro mundo real. Então a gente tem aqui a America Ferreira, né? Que tá fazendo a humana, né? E também tem a filha dela, que vai fazer o papel dela. É a Ariana Greenblatt, né? Eu já falei sobre elas também em vídeo aqui. Tem um short aqui no canal, que é um vídeo bem curtinho. Que eu mostro pra vocês fotos delas filmando, né? Que, inclusive, elas tavam filmando a cena que a Barbie e o Ken, eles tavam, né, com os patins no meio da rua, né? Então eu já mostrei isso pra vocês, esses personagens também. Aí a gente tem aqui, né, a Ellen Mirren, que ela vai fazer o papel de narradora aqui nesse filme, né? Então ela vai ficar contando a história. Eu achei que isso é bem legal. Depois a gente tem, né, o Will Ferrell, que também é outro ator que eu já comentei aqui pra vocês, né, gente? Que esse cara parece que ele vai ser meio que o chefão da Mattel. Ou seja, a empresa que faz a boneca Barbie. E aí ele vai estar no mundo real. E quando ele vê que a Barbie e o Ken estão no mundo real, ele vai tentar capturar os dois. Então é por isso que a gente também já viu fotos, né, deles gravando o filme, deles filmando no meio da rua, que tava o Ken e a Barbie fugindo e sendo, né, perseguidos. Era, no caso, esse chefão aqui da Mattel, né, tentando recuperar esses bonecos, né, pra levar eles de volta pro mundo da Barbie, né? Então a gente também tem aqui, né, outros personagens que vão fazer humanos, né, que vão basicamente trabalhar ali com o pessoal da Mattel. Mas então, né, gente, vou continuar aqui a compartilhar com vocês as informações sobre esse filme, né, que eu tô sabendo. Basicamente, o filme vai começar ali com a Barbie e os Ken, né, todo mundo ali naquele mundo perfeito, colorido, fofo e tudo mais, até que eles vão para o mundo real, como a gente vê no trailer. Acontece que no mundo real, a Barbie, ela vai acabar se chocando ao ver como a nossa realidade é machista e é completamente diferente daquilo que ela vivia naquele universo perfeito dela. Porque a gente sabe que aqui, as mulheres, elas são colocadas pra baixo, são sexualizadas, objetificadas, né, que existe feminicídio, assédio e coisas com as quais a Barbie nunca teve que lidar. Inclusive, mais uma vez, vou citar aqui cenas que o pessoal vê eles gravando no meio da rua, né? Tem uma cena que um rapaz na rua, ele acaba tocando a Barbie, né, acaba assediando a Barbie, ele bota a mão na bunda dela, né, ela fica toda revoltada e dá um murro nele, né? Vou botar aqui esse vídeo de novo aqui pra vocês verem. E essa cena é exatamente isso, né, gente, mostrando ela vindo pro mundo real e se chocando, tipo, como assim esse cara tá me tocando aqui no meio da rua? Como se não fosse nada demais, sabe? Tipo, cadê o respeito ao meu corpo, a pessoa que eu sou? Então, basicamente, a história do filme da Barbie vai ser bastante feminista e vai ser bastante reflexiva, né? Vai ser pra realmente a gente discutir sobre o nosso mundo e sobre as injustiças do nosso mundo, especialmente nas injustiças voltadas às mulheres, né, ao corpo das mulheres, ao empoderamento das mulheres, enfim. Então, esse filme, né, gente, ele com certeza vai ser muito divertido, ele vai ser muito legal, ele vai ter momentos engraçados, vai ter referência às bonecas, né? Acho que também vai ter referência aos filmes desenho animado da Barbie, né? Até porque a gente vai ter a Dua Lipa aqui fazendo uma Barbie sereia, né? Que ela tá com a cauda azul, com o cabelo azul, que também é algo que a gente vê em filmes, né? Tipo Barbie, né, Fairy Topia, Marmaidia. Então, tem coisas assim que também lembram os filmes. Mas eu acho importante a gente entender que por mais que esse filme, ele vá ser divertido, ele não vai ser um filme bobo. Esse filme aqui não é uma comédia pastelão, né? Ele é um filme que ele realmente vai trazer críticas sociais e eu acho que essas críticas sociais, elas não vão ser superficiais. Quem tá dirigindo esse filme aqui, né, gente, é a Greta Gurry, que ela não é uma diretora que faz filme só farofão. Ela faz filmes, normalmente, que são mais sérios, né? Que têm uma sensibilidade maior, sabe? Que têm um drama maior. Então, pra vocês que não conhecem ela, né, gente, eu acho que ela é uma das melhores diretoras, assim, que começou carreira nos últimos anos. Ela já tinha trabalhado como atriz, mas sendo diretora é algo que ainda é recente, né? Até agora, ela só fez dois filmes antes desse filme da Barbie aqui. Que, no caso, é o filme Lady Bird, né? Que foi super aclamado, ganhou até prêmio de melhor filme, né? No Globo de Ouro. E também o outro que se chama Adoráveis Mulheres. Que eu amo esse filme, gente, eu vi no cinema. É um dos meus filmes favoritos da vida. E a Greta Gurry, ela é uma diretora, assim, que eu admiro muito. Ela é uma cineasta que eu acho ela muito maravilhosa. E que, basicamente, assim, a missão que ela parece ter com os filmes dela é trabalhar essa questão de mulheridade e feminilidade dentro do cinema. Sempre colocando os dramas vividos pelas mulheres, né? As coisas legais e as coisas ruins. Que significam ser mulher dentro da nossa sociedade, né? E ela traz isso dentro dos seus filmes. É isso que Lady Bird mostra pra gente. É isso que Adoráveis Mulheres mostra pra gente. E é isso que o filme da Barbie também vai mostrar. E é exatamente por isso que vários atores que estão aqui no filme da Barbie, vocês podem ver que são atores aclamados, atores que são famosos, atores que são conhecidos. E vários deles falaram que eles se surpreenderam quando eles leram o roteiro desse filme, né? Quando eles foram chamados pra fazer o filme. Eles disseram que o filme era incrível e por isso eles quiseram fazer. E a questão incrível do filme é exatamente esse aspecto de crítica social. Porque eles poderiam muito bem ter feito um filme da Barbie que fosse só uma coisa mais boba. Mas não, eles vão fazer uma coisa que realmente tem um peso maior, né? Tem uma discussão mais interessante pra fazer a gente ter, pra gente conversar, né? O público conversar. E eu acho, gente, que isso é uma coisa que faz todo sentido com a Barbie. Porque a Barbie, ela sempre foi sobre empoderamento, né? Foi sobre você imaginar o mundo melhor e imaginar você sendo aquilo que você quisesse ser quando crescer, né? Então era exatamente isso que a Barbie sempre inspirava para as pessoas que colecionavam, né? Especialmente as crianças menininhas, né? Que elas poderiam ver a Barbie e pensar Nossa, eu posso ser médica, eu posso ser presidente, eu posso ser astronauta, eu posso ser tudo. E o filme, ele vai manter essa essência da Barbie. E eu acho que isso é muito legal, né, gente? Inclusive, isso é algo também que está presente já nas animações da Barbie. As animações da Barbie sempre possuem uma mensagem, né? Uma ideia de empoderamento, né? De você se sentir mais forte. Isso, inclusive, é algo que eu já estou discutindo aqui no canal, né? Porque eu estou fazendo vídeos sobre todas as animações da Barbie. Eu ainda estou no começo, assim, né? Da coleção de filmes da Barbie. Então eu já fiz vídeo aqui sobre quebra-nozes. Já fiz vídeo sobre Rapunzel, né? Então eu recomendo muito que vocês vão assistir se vocês não assistiram ainda. E também, se vocês conheceram o meu canal por causa desse vídeo aqui, eu recomendo muito que vocês olhem na minha playlist de Barbie, né? Outros vídeos que eu fiz falando sobre esse filme aqui, live action, né? Porque é um filme que vai ser muito interessante, né? Então tem várias outras informações que eu falei naquele vídeo. E basicamente é isso, né, gente? Para não deixar esse vídeo muito longo, eu vou terminar por aqui. Amei demais esse trailer. Acho que Barbie vai ser um dos melhores filmes do ano de 2023. E é isso, né? Deixo vocês por aqui. Até mais! E aí E aí